Música Olá, sou o Francisco Mango Estou aqui para falar-vos da lubus Como já sabem, lubus é uma palavra que deriva do crioulo da inabição cujo significado em português é lobus Este projeto foi criado por mim e por Sérgio Sérgio Abreu que é responsável pela parte do Jiu Jitsu enquanto que eu sou responsável pela dinamização do boxe, kickbox e muay thai Sou o Sérgio Abreu sou o instrutor aqui no projeto Lubus Isto começou, já vai fazer agora três anos em agosto O nosso objetivo quando começámos este projeto era dar oportunidade aos jovens aqui da nossa comunidade no bairro do Fino do Mundo poderem treinar a não pagarem nada ou uma mensalidade muito baixa poder apagar em outro espaço no bem de lado, no bem de lado, no bem de lado rápido, agora, virem as pernas para não ter as pernas do tê-lo experimenta tudo, vai para Recentemente concorremos ao programa Mundar que é financiado pelo Escolhas e pela Fundação Coupé Agora no segundo ano do projeto um dos nossos objetivos era começar a dar aulas às crianças também e por isso concorremos ao projeto Mundar e o nosso projeto foi aprovado ficámos em segundo numa lista grande foi bom para nós, nos preocupamos a fazer um bom trabalho e com o apoio dele conseguimos comprar material para o kickbox, agora para o Jiu Jitsu tenho vários tapetes novos onde posso dar as aulas com outras condições trabalhámos muito com os jovens da nossa comunidade ali com os jovens do bairro do fim do mundo o projeto inicialmente tinha sido criado a pensar neles só que com o passar do tempo decidimos alargar a nossa oferta de modo a acusar vários públicos de faixas sociais distintas 6 mil e contextos 4 mil, 3 mil para dentro 2 mil 3 mil para dentro Quero, em nome da Lubus, agradecer ao Mundar por ter nos dado esta oportunidade de comprar material, entre outras coisas, proporcionar intercâmbios, formações, para nós crescermos como pessoas e para conseguir construir este projeto e melhorá-lo muito daqui a uns tempos. Portanto, pretendemos tornar-se grande e temos muito a agradecer por esta ajuda ao Mundar. Em nome da Lubus, gostaria imenso de agradecer à Fundação Gulbenkian, ao Programa Mundar e também às escolhas que tiveram por detrás deste patrocínio. Legenda Adriana Zanotto